Pra trás, chegou Correia, cabe o tiro, pé direito, a batida! Gol do Palmeiras! Correia! 40 minutos do primeiro tempo. Acertou um chutaço de fora da grande área. Ele recebeu, teve tempo de ajeitar, olhar e bater lá no cantinho. O Palmeiras com Correia sai na frente. 1 a 0 pra cima do Santos aqui no estádio do Pacaemu. Por dentro do gol, é legal de ver. O goleiro vai, mas a bola vai lá no cantinho pra balançar a rede. Pra delírio de Luiz Felipe Scolari. 1 a 0 na frente. O Ganso vai trazendo ali pelo meio, foi tocado por trás da falta. Na hora que o Ganso armou o pé direito pra tocar a bola, ele foi cutucado ali por trás. Veja de novo o lance, ó. Agora, ó. Falta do Valdívia. Falta pro Santos cobrar. Autoriza Sereta. Lá vem Neymar por cobertura! Gol do Santos! Neymar empata o jogo na marca dos 44 minutos. Na cobrança de falta. Veja de novo. A bola passa pela barreira, vai lá no ângulo do goleiro Bruno. 4 minutos depois do gol do Palmeiras, empata o Santos. Neymar! Magistral, cobrança de falta. Pelo meio, a bola chegou no Ganso, ajeitou pro Neymar, puxou pro pé direito na trave! Gol do Santos! Neymar! Vira o jogo Santos no Pacaembu! Numa bola que parecia meio despretensiosa. O pessoal do Santos sempre tem uma dancinha reservada para estes momentos. Torcedor do Santos comemora no Pacaembu. A bola pegou na trave, me parece que toca de volta no goleiro e entra. Tá aí o chute do Neymar, saiu fraquinho, né? A bola pega no pé da trave e vai pra dentro do gol. 17 minutos, o Santos vira o jogo, Maurício Noriega. E vira a base do Neymar, né? Ele tá fazendo sozinho o que o time não consegue fazer. Nessa já acho que é falha um pouquinho do Bruno. O chute saiu mascado, saiu fraco. Foi muito inteligente pra tentar o contrapé do goleiro. Mas o Bruno tem essa dificuldade, assim, de movimentação. Goleiro muito alto, tudo. Acho que demorou pra se projetar na bola aí. O que não tira de novo o mérito e a inteligência do Neymar, que conseguiu inventar um lance ali que parecia do nada.